Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa 28ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário que chama o próximo item. É o item de número 17, que se refere à excludente de responsabilidade por atraso no suprimento referente à usina termoelétrica Prosperidade 1. O diretor relator, Tiago de Barros Correia, e há um pedido de sustentação oral para este item. Então, boa tarde a todas e a todos. A Emetame Termoelétrica, LTDA, a Emetame, da UTE Prosperidade 1, celebrou o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, o CCAR, decorrente do leilão a menos 3 de energia nova, número 4, de 2015, e tinha entrado em operação comercial prevista para 1º de janeiro deste ano. Em 6 de outubro de 2017, a interessada solicitou o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelas razões que levaram a atraso iminente, levariam o atraso iminente do início de operação comercial e, consequentemente, do suprimento referente ao TEP Prosperidade 1, ocasião na qual encaminhou parte da documentação necessária para análise do pleito, complementada em 28 de novembro de 2017. Em 22 de novembro de 2017, minha assessoria, a SCG e a equipe da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que acompanha o processo, reuniram-se nas dependências da ANP em Brasília. E no 19 de dezembro de 2017, na 48ª reunião pública ordinária, após sustentação oral da Emetame, retirei o processo de pauta para menor análise dos fatos. Em 19 de janeiro de 2018, os representantes da Emetame foram recebidos em meu gabinete e, dentre outras atualizações pertinentes ao processo, informaram que, em 10 de janeiro último, a ANP concluíra sua avaliação quanto às respectivas participações das empresas no Acordo de Individualização de Produção, que é o AIP, atribuindo 50,9% à parcela da Emetame e em 49,1% à parcela da Alvopetro, sem, contudo, alcançar a definição quanto às questões relativas às operações das jazidas compartilhadas. Em 26 de janeiro de 2018, a SCG emitiu o Memorão nº 15, por meio do qual pontuou suas considerações acerca das argumentações trazidas pelo Emetame e ratificou as recomendações constantes à nota técnica 900. Em 2 de fevereiro de 2018, a Emetame protocolou novos documentos para complementar sua defesa, nos quais contra-argumenta as considerações apresentadas pelo SCG do Memorão supracitado e solicita a medida cautelar com vista das suspensões dos prazos para o cumprimento das obrigações pactuadas junto à ANEL, até que seja definitivamente deliberado o mérito da questão. Na terceira reunião pública ordinária de 6 de fevereiro de 2018, por entender estarem presentes os requisitos do FUMBUNIURES e do Películo e Mora, a justificar o atendimento do pleito do agente, votei pela concessão de vida cautelar que suspende essas obrigações comerciais de alta prosperidade de 1 de fevereiro e até o dia 31 de março de 2018, ou até a decisão dessa agência, quanto ao mérito da questão, o que ocorresse primeiro. Sendo este também o entendimento do colegiado, foi emitido o despacho nº 317, de 2018. Em 16 de fevereiro, encaminhei consulta à Agência Nacional de Petróleo, ANP, com solicitação de esclarecimentos quanto às datas e prazos a serem considerados para apuração de eventuais excludentes de responsabilidade da EMETAMI, perante obrigações contratuais assumidas no mercado de energia elétrica. E, por sua vez, 21 de março de 2018, foram recebidas informações encaminhadas pela ANP a esta ANEL. Em 28 de março de 2018, em reunião com a minha assessoria, os representantes da EMETAMI alegaram que, dentre as informações enviadas pela ANP a ANEL, faltava referência a um ofício datado de 2016, fundamental para a fixação da data em que foi feito o requerimento inicial pela intervenção da ANP. Em 21 de maio de 2018, a EMETAMI comunicou que a interessada e a Alvo Petro haviam firmado a coisa de individualização de produção, pondo fim às discussões sobre o tema. Nesse sentido, em 20 de abril de 2018, foi encaminhado ao Fisco Junto da ANP e requerendo autorização para o início das atividades antecipadas. Por sua vez, em 27 de abril de 2018, a EMETAMI emitiu a referência de autorização para o campo de Cardeal do Nordeste, na Bacia do Recôncavo. Finalmente, em 21 de junho de 2018, a EMETAMI protocolizou nova documentação na qual são apresentadas informações complementares, bem como a ata da reunião realizada pela interessada junto à Superintendência de Desenvolvimento de Produção, SDP, da ANP. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Bruno Carlesso, representante da IMETAMI termoelétrica. Ótima tarde, senhores diretores. Prazer novamente estar aqui. Por ocasião da 48ª reunião de diretoria de 2017, eu informei para os senhores que a UTE Prosperidade 1 estava pronta. Naquele momento, toda a parte relacionada à power plant e à parte de condução de energia elétrica estava pronta, faltando apenas as facilidades relacionadas ao fornecimento de gás natural. E essas operações, basicamente, a implantação da parte de gás natural estavam suspensas devido à determinação do artigo 11 da Resolução 25 da ANP. Como já dito aqui no relatório, IMETAMI e Alvopetro firmaram um acordo de individualização de produção no dia 18 de 4 de 2018. O DAIA, que são os documentos de autorização para atividade antecipada, foi protocolizado na agência em 20 de 4 de 2018. A ANP, por sua vez, de modo até diligente, aprovou o DAIA em 27 de 4 de 2018, através do ofício 424 de 2018 SDP. Nós estamos hoje em 7 de agosto de 2018. Basicamente, nós temos do prazo de aprovação do DAIA, onde a IMETAMI começou a ter a possibilidade de intervir e começar a instalar as facilidades de gás. Até hoje, três meses. E eu afirmo aos senhores que a parte de facilidade de gás está pronta. Tanto é assim que, através do ofício 713 de 2018 da SDP, datado de sexta-feira última, 3 de 8 de 2018, a ANP concedeu o DAPA, que é a autorização de produção antecipada das jazidas, estando nesse aspecto, por parte da ANP, a IMETAMI é autorizada a produzir. Eu trago aqui apenas algumas imagens para que os senhores possam dar uma olhadinha em como é que ficou lá a termoelétrica. Subestação, oficina, administração, a power plant. Aquela partezinha aqui é o gasoduto de entrada da UTE, onde vem a parte de baixo. Eu estou só virando essa foto em 180 graus para mostrar onde é que estão as facilidades do gás natural ali no fundo. Essa aqui é a parte de gás natural. Saída de gás ali para cima, para a UTE, a chegada de gás do outro poço que vai alimentar a UTE, a cabeça do poço, porque essa rede de facilidades foi implantada, onde fica um poço de produção, e o que se chama de facilidades de gás ali, a gente chama de hub de tratamento. Ali é onde a tubulação que vem do outro poço também já está devidamente enterrada, já está totalmente interligada com o outro poço que vai abastecer a UTE. Por ocasião da terceira reunião ordinária de 2018, o doutor Tiago determinou, definiu, por fazer alguns questionamentos à ANEL a respeito do procedimento de unitização. Basicamente, foram três perguntas. A, qual a data do protocolo da petição da EMETAM em que a mesma solicitou que a ANP procedesse à arbitragem de sua disputa com a Alvopetro nos termos da resolução 30, do artigo 30 da resolução 25? Qual o montante de dias em que o prazo de decisão da ANP ficou interrompido por necessidade de informações a serem prestadas pela EMETAM? E a pergunta seguinte, quais eram os prazos derivados de informações adicionais a serem prestadas pela Alvopetro? Em resposta aos questionamentos B e C, a ANP trouxe um quadro informativo lá como resposta, contendo um monte de datas, uma série de datas lá. E, em resposta ao quesito A, a ANP respondeu, abre aspas, que a empresa EMETAM comunicou quanto à impossibilidade de chegar ao consenso sobre o acordo de individualização e produção e, ao mesmo tempo, pleiteou a intervenção da ANP no processo através da carta ofício nº 50, datada de 7 do 6, Por razões óbvias, essa informação é contraditória ao que a EMETAM sempre alegou. Especialmente quanto ao requerimento de intervenção da ANP, já que as alegações da EMETAM dão conta de que esse requerimento se deu em 30 de 12 de 2016 através do ofício 124 de 2016. Trouxe aqui um quadro ilustrativo só para mostrar para os senhores que havia um conflito de informações essa é a correspondência que veio lá da ANP. Ela mostra ali que, em 2 de 1 de 2017, a EMETAM apresentou argumentos e solicitou a intervenção da ANP. Depois a gente vai esclarecer essa data de 2 de 1 de 2017. E, em 12 de 6 de 2017, novamente, a EMETAM teria solicitado a intervenção da ANP. Além disso, se a gente comparar a resposta do ofício da ANP com o requerimento feito através do ofício 124 da EMETAM, dá para suscitar um pouquinho mais de dúvida a respeito da resposta do questionamento feito pela ANP. Ao passo que, no ofício, eles mencionam que a EMETAM comunicou quanto à impossibilidade de chegar a um consenso sobre o acordo de individualização de produção e, ao mesmo tempo, pleiteou a intervenção da ANP. E, no ofício da EMETAM, a solicitação de intervenção da agência para elaboração de laudo técnico na forma do artigo 29 e seguintes da resolução da ANP. Tudo isso junto fez com que existissem dúvidas minimamente razoáveis. E, em razão disso, a EMETAM procurou diretamente a Superintendência de Desenvolvimento e Produção da ANP, visando esclarecer essas circunstâncias, até porque essas circunstâncias, pelo menos em tese e em princípio, depunham contra nós nesse processo de excludente. Foi feita uma reunião, então, com a ANP no dia 8 de 6 de 2018. Basicamente, nós procurávamos solucionar justamente essas dúvidas que estavam sendo suscitadas no processo. Como a reunião se deu com os representantes da SDP, lá da ANP, e eles não tinham o processo em mão, nós colocamos o questionamento e reagendamos uma nova reunião para a semana seguinte. O questionamento que ficou colocado lá foi que persistiam dúvidas ainda sobre a data exata em que foi iniciado junto à ANP o processo de arbitragem de disputa com a Avopeta sobre os direitos e obrigações de jazida compartilhada nos termos da Resolução 25 da ANP. Reagendada a reunião para 12 de 6, a IMETAM solicitou alguns esclarecimentos para a ANP, sendo eles A, confirmação sobre a data de protocolo na ANP do ofício IEDM 124, justamente porque nós afirmamos que a data é em 30 do 12 e não 2 do 1, como mencionado lá naquela relação anterior. E B, se era possível entender que houve requerimento de intervenção da ANP na forma da Resolução 25 através do ofício 124 da IMETAM. Ficou bem ruim esse slide aqui, mas basicamente ele é a resposta da letra A, em que a ANP... Juro que eu conferi antes, algumas vezes. Basicamente ele é a resposta da linha A, onde eles reconhecem que o ofício 124 da IMETAM foi protocolizado em 30 do 12 de 2016. Espero que o próximo esteja melhor. Em relação ao questionamento B, eles informaram que o processo arbitral, em especial relacionado ao laudo técnico, conforme o artigo 29, teve seu início em junho de 2007. Isso é uma verdade, está constatado em todos os aspectos, inclusive a nota técnica 900 da SCG já mencionava isso e dizia que o processo arbitral, na fase arbitral, começou. Todavia, de fato, o ofício 124, observamos que houve requerimento inicial de intervenção na ANP. Ou seja, há aqui... E aí, eu evitei colacionar a ata inteira, mas eu trouxe aqui, ela está juntada aos autos do processo, mas eu trouxe aqui apenas um resumo do que foi dito pela Superintendência de Produção e Desenvolvimento nessa ata 123 de 2018, datada de 12 de 6. que o processo de individualização de produção das jazidas é altamente complexo do ponto de vista técnico, que o processo arbitral do qual participaram em Metam e Alvopetro com intervenção da ANP foi inédito no âmbito daquela agência. Isso era uma informação recorrente feita pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção. Pelo que eles disseram lá, e eles diziam isso a todo momento, nunca teria havido, na história da agência, necessidade de intervenção da ANP. Daí o ineditismo desse processo, que houve, de fato, requerimento de intervenção da ANP em 30 de 12 de 2016, através do ofício 124 da Emetame, e que a ANP pautou sua postura inicial pela busca de uma mediação amigável visando, nesse aspecto, dar celeridade ao processo, tendo reforçado ao longo de toda a discussão a importância da existência de um acordo entre a Imetame e Alvopetro. Nesse aspecto, então, as argumentações feitas pela Imetame desde o princípio se consolidam na medida em que o requerimento de arbitragem efetivamente foi feito em 30 de 12 de 2016, através do ofício 124 de 2016. Pelo exposto, requeremos o deferimento da medida discludente de responsabilidade. Grato, senhores. Obrigado. Procuradoria? A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se aqui da análise da solicitação de excludente de responsabilidade com o pedido de medida cautelar nos seguintes termos. Deferimento de excludente de responsabilidade em decorrência do atraso da decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Combustíveis e Biocombustíveis, ANP, sobre o acordo de individualização de produção do campo compartilhado com o Alvo Petro. Alternativamente, ao pedido de excludente de responsabilidade, a concessão de prazo de seis meses a partir da decisão final da ANP, para entrar na operação comercial da UTE Prosperidade e suspensão cautelar de suas obrigações junto à ANEL até que seja definitivamente deliberado o mérito da questão. Quanto ao pedido de medida cautelar, como já mencionado no relatório, ele foi parcialmente deferido pela diretoria da ANEL na terceira reunião pública ordinária, que ocorreu em 6 de fevereiro de 2018. Então, vamos à análise do mérito. A análise de excludente de responsabilidade é fundamentada no disposto no artigo 19 da Lei 13.360 de novembro de 2016, colacionado abaixo. Então, havendo atraso no início de operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEL como excludente de responsabilidade, o prazo da autórgata de geração de transmissão de energia será recomposto pela ANEL por meio da extensão da autórgata pelo mesmo período do excludente de responsabilidade, bem como será feito o adiamento da entrega de energia caso o empreendedor tenha contrato de venda em um ambiente regulado. E para fins do disposto no caput e intentes como excludente de responsabilidade todas as ocorrências de casos fortuitos em força maior incluindo mas não se limitando a greve suspensões judiciais embargos por órgãos de administração pública direta ou indireta e não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos que pertence por motivos não imputáveis ao empreendedor e invasões em áreas de obra desde que reconhecidos pela ANEL a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso da entrada da operação comercial. Os grifos são nossos. Pelo exposto para análise do caso concreto compete a ANEL verificar se a decisão da ANEL sobre o AIP e a forma como serão apropriados os direitos e as obrigações sobre a jazida compartilhada demandou prazo superior aos 120 dias estabelecidos no artigo 32 da resolução 25 da própria ANP contados a partir do protocolo da petição da Emitame para que a ANP procedesse à arbitragem da sua disputa com o Alvo Petro que é exatamente os termos da resolução da ANP. E o montante dizem que o prazo da decisão da ANP foi interrompido pela necessidade de informações adicionais a serem emprestadas pela Emitame ou por qualquer outra razão que lhe pudesse ser imputável. E se existe nexo de causalidade entre a intempestividade da referência da decisão e o atraso da entrada em operação comercial ou até a prosperidade. Para possibilitar a análise dos fatos colaciona abaixo dos dispositivos na resolução da ANP que basicamente resumem isso. Mas tem tudo aqui o procedimento e no artigo 32 fala do prazo que era de 120 dias contados a partir do protocolo da petição e que a contagem de prazo é interrompida sempre que a ANP solicitar informações para avaliação e elaboração de laudo técnico. Então, da fundamentação exposta no voto no dia 6 de fevereiro que foi o caso da terceira reunião pública ordinária destaca que acerca da contagem de prazo havia indícios de que o processo adicional necessário para que a ANP decidisse sob a arbitragem solicitada 152 dias não seriam imputáveis à METAMI e pelo menos em tese seriam elegíveis como excludente de responsabilidade. Nesse sentido encaminhou o ofício à ANP solicitando sua manifestação acerca da contagem dos prazos para o caso em tela. Em síntese o ofício abordava três pontos a saber qual a data do protocolo da petição da METAMI em que a mesma solicitou que a ANP procedesse à arbitragem da sua disputa com o Alvopetro nos termos do artigo 30 da resolução 25 qual o montante dizem que o prazo de decisão da ANP foi interrompido pela necessidade de informações adicionais a serem emprestadas pela METAMI ou por qualquer outra razão que ele pudesse ser imputável e qual o montante dizem que o prazo de decisão da ANP foi interrompido pela Alvopetro. Em resposta à solicitação posta a ANP informou em relação ao item A do supracitado ofício informamos que a empresa METAMI comunicou quanto à impossibilidade de chegar a um consenso com a condivisualização e ao mesmo tempo pleiteou a intervenção da ANP no processo através da carta ofício ADM número 50 de 2017 datada de 7 de 6 de 2017 a qual foi protocolizada na agência em 12 de 6 com o objetivo de elucidar os questionamentos apontados entre o INB e C do supracitado ofício e considerando sobretudo o paráfone único do artigo 32 da resolução ANP estabelece a interrupção e o posterior reinício do prazo sempre que a ANP solicitar informações para avaliação e elaboração do lado técnico apresentamos abaixo o histórico do processo até o presente e aqui eu não trago a tabela mas de maneira bastante resumida demonstra que como o prazo no caso de interrupção ele recomeça a partir do processo iniciado a ANP não descumpre o prazo de 120 dias então no momento em que o processo começa ele é um processo que tem algumas idas e vindas mas as decisões da ANP nos termos da resolução dela não demoram 120 dias já que os prazos foram sempre interrompidos e reiniciados portanto à luz da informação acima reproduzida a interessada teria peiteado a intervenção da ANP do processo apenas em 12 de junho inconformada a EMETAM apontou que dentro das informações enviadas pela ANP e a ANEL faltava referência ao ofício 124 de 2016 que foram protocolados pela interessada junto àquela agência em 30 de dezembro de 2016 que seriam as folhas 97 e 106 do processo 48-610-01-3259 de 2015 de 53 que tramita na ANP ainda conforme a EMETAM seria este documento que comprovaria que o requerimento inicial pela intervenção da ANP ocorrer ainda em 2016 e não apenas em junho de 2017 do referido pleito destaque os seus parágrafos finais então pelo exposto solicitamos a essa agência a sua intervenção para uma mediação que permita o desfecho justo da controvérsia ponderando os fatos dos argumentos e as evidências aqui apresentadas bem como sua avaliação para melhor conclusão do AIP nos termos da regulamentação da ANP a EMETAM protesta ainda pela produção de provas e pela apresentação de dados informações interpretações e argumentos detalhados pela elaboração do laudo técnico por essa agência na forma dos artigos 29 e seguintes da resolução ANP número 25 de 2013 a fim de dirimir a controvérsia a interessada realizou nova reunião nas dependências da SDP e ANP e apresentou a essa respectiva ata na qual firmou-se o entendimento de que a EMETAM de fato apresentou o requerimento inicial das intervenções da ANP em 30 de dezembro de 2016 a ata tem a cópia rolada nos processos ela é assinada pelo superintendente o Guilherme Papaterra e eu destaco então que a EMETAM ao revisar todo todo o processo referente ao acordo de AIP das agidas compartilhadas entre as concessionárias e a Elvopetro entre as concessões das empresas metâminas do Elvopetro extração de petróleo acho que aqui o principal está mais para baixo aqui então em atenção ao questionamento da data do protocolo do ofício 124 informamos que a data do protocolo da ANP é 30 de 12 de 2016 e que a SDP reconhece a existência de erro material quanto a data dos fatos descritos no memorando 72 em atenção ao questionamento B inicialmente cabe ratificar integralmente o conteúdo do ofício número 1 na medida em que o processo arbitral em especial o lado técnico conforme estabelecido no artigo 29 teve o seu início formal em junho de 17 importante frisar ainda que momento algum nesse processo de visualização da posição por sinal altamente complexo e de ineditismo no que diz respeito à intervenção da ANP houve e mora por parte do órgão regulador competente todavia de fato o ofício 124 de 30 de 12 de 2016 observamos que houve requerimento inicial da intervenção da ANP também grifo os nossos então dados os escarecimentos acima resta claro que em que pese as tentativas amigáveis para a solução da questão inédita e a complexidade que se colocava o processo de arbitragem teve seu início formal apenas em 23 de junho de 2017 nessa data conforme consta o memorando 72 de 2018 anexo ao ofício número 1 de 2018 a SDP solicita a ambas as empresas os dados das vazias para a elaboração do laudo técnico além da descrição dos motivos da falta de acordo no prazo de 60 dias contudo o fato é que o pedido de arbitragem estava posto desde 30 de dezembro de 2016 houve portanto um intervalo de 175 dias sobre os quais não me parece razoável imputar ao empreendedor a responsabilidade pelo ocorrido finalmente tendo em vista que a data prevista para a entrada da operação comercial para o empreendimento era 1º de janeiro de 2018 entendo adequada a concessão de excludente responsabilidade de 175 dias ou seja até o dia 24 de junho de 2018 então eles já tinham a cautelar que proteger entre fevereiro e 31 de março a gente agora reconhece no mérito não aqueles 152 dias iniciais mas demorou mais 175 então pelo exposto considerando que conto o processo 48 500 004102 de 2015 e 84 eu voto por conhecer do pedido interposto pela imetâmica termoelétrica LTDA pelo reconhecimento de excludade e responsabilidade pelo atraso do início de operação comercial da usina termoelétrica UTRF prosperidade 1 cadastrada sobre o código único de empreendimentos de geração segue UTEGN Bahia 032545 dígito 7.01 para no mérito dar e passear o provimento para reconhecer o período de excludente de 170 dias de 1º de janeiro de 2018 até 24 de junho de 2018 eu voto 175 isso em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que ele deve ter decidido por conhecer do pedido interposto pela imetame termoelétrica limitada pelo reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no início da operação comercial da usina termoelétrica UTRF prosperidade 1 cadastrada sobre o código único de empreendimentos de geração e mencionado para no mérito dar-lhe parcial o provimento pelo período de 175 dias compreendido entre 1º de janeiro e 24 de junho de 2018 próximo 8º próximo 8º e aí o o e aí o